Alô, alô minha gente! Hoje quarta-feira, mais um vídeo, estou aqui para esse nosso encontro. E o vídeo de hoje é... Carol sugeriu a pauta 10 coisas que aprendi sobre corações partidos e desilusões amorosas. Eu não sei porque eu aceito falar desses temas, porque primeiro, sempre a minha primeira resposta, o que vem à cabeça é, não aprendi nada. Talvez não é que eu tenha aprendido. Aquilo que a gente vive, de alguma maneira, mexe com a gente e faz com que a gente pense. Quando eu digo a ideia de aprender, parece que você viveu aquilo, entendeu e resolveu. Esse negócio de amor não resolve nunca, mas pode dar para melhorar um pouco. Eu anotei uns pontos aqui, mas eu começo a dizer que não há receitas, nada do que eu vou falar. Vai além daquilo que eu penso e que serve para mim. Eu nem sei se eu alcanço direito a dimensão dessas coisas. E que é óbvio que eu já vivi desilusões amorosas, já tive meu coração partido, mas já parti o coração e já desiludi pessoas. Aliás, talvez até a maior parte do que eu venha a falar é sobre a minha experiência de frustração e decepção. E na maioria dos casos, comigo mesmo. Então, eu acho que falando sobre o agente da desilusão, de uma forma análoga, eu vou abordar o assunto. Primeiro, é só o tempo atenua. A desilusão, a decepção, a tristeza, especialmente quando você é surpreendido por algo que vai em completo desencontro com a sua expectativa, o seu desejo. Dói muito, né? O mundo naquele momento parece que aquilo é a única coisa, sabe? Quando você está sob o impacto de uma desilusão, ela fica tão distorcida e desproporcional que você perde a perspectiva. Não estou falando de morte, sabe? Assim, estou falando de coisas que a gente segue a vida, segue o jogo. Eu gosto muito de uma música que eu escrevi, inclusive, isso não vivendo uma desilusão, que é a luz antiga. Desliga o vídeo, vai ouvir e volta. Daí você vai ver que está tudo lá. E eu, às vezes, digo melhor através da música do que assim falando. Mas um mais um pode não ser dois. Que essa frase, que é, não existe essa matemática. Na matemática do nosso desejo, a gente quer a outra pessoa, pronto, vamos formar um par e vamos ficar felizes para sempre. E não depende de você, bicho. A pessoa não quer, a pessoa está em outra, seja lá a razão, você não alcança. E isso é uma coisa difícil, porque muitas vezes quando você meio que projeta, né? Ou deposita no outro a sua felicidade. E não tem muito jeito de escapar disso, né? Porque eu não consigo, assim. É uma delícia dividir, ter alguém para dividir as coisas. A gente está falando em relações amorosas, acho que mais do ponto de vista da transa, né? Namoro e tal, e não exatamente da amizade, né? Mas desilusões é uma área tão abrangente. Tem que esperar. Na hora parece que nunca vai passar, mas passa. Deem outra música que eu falo sobre isso, né? Ainda não passou. E daí o segundo é mais ou menos o seguinte. Eu acho que cai quando a gente está muito, tipo, alguém passa uma rasteira, saca? Você fica na merda, né? E parece que é uma espécie de morte. E de alguma maneira, nesse sentido da morte, que não é morte, parece morte, mas você está vivo. Existe, eu acho, uma espécie de luto que deve ser vivido, sabe? É uma palavra horrível que parece meio chavão até. É a elaboração, sabe? Mas, na verdade, a elaboração é nada mais do que você se arranjar, encontrar, pensar. Bicho, eu não sou só isso. Se não rolou é porque não era aquilo que eu estava imaginando. A gente, na paixão especialmente, fica idealizando, né? E daí você perde um pouco o senso de realidade. Nesse sentido, viver o luto é mais ou menos se acostumar, ver que existem outras coisas do seu lado. Ficar triste mesmo, chorar. Quando você tem contato com a emoção real, é triste, machucou, é raiva, você não falseia, você não se ilude, né? Ao menos. Daí você vive aquilo e aquilo, sei lá, põe pra fora e deixa lugar pra outra coisa, outra pessoa, quem sabe? Eu sou mais ou menos da teoria, é o terceiro ponto, que arrependimento não serve pra nada. Fazer o quê? Já fez a merda? Daí eu estou falando do ponto de vista de quem decepciona, né? O arrependimento tem uma conotação muito moralista também. E isso é muito diferente de ter consciência do seu próprio erro. São duas coisas distintas, assim. Admitir, saber, vacilei, sou um merda. Às vezes a gente é egoísta, individualista, quem não é? A questão toda não é você achar que isso está errado ser assim. É mais ou menos como é que você lida com isso, o que você faz com isso. A melhor coisa é assumir, né? Ser verdadeiro. Dificílimo também. Facílimo falar aqui. Mas daí tem uma outra boa música minha. Olha só, eu falo muito sobre isso. Eu não quero mais mentir. Quem disse que quando eu escrevi essa música, no dia seguinte eu estava... Beleza, não quero mais mentir. Querer não é poder. Hoje ele está, vai ser uma chuva de clichês aqui, minha gente. Daí eu escrevo refazer os passos. Olha que frase horrorosa. Mas é mais ou menos bom também. Porque, assim, está muito relacionado com o ponto anterior. Aconteceu uma coisa no qual você foi para um caminho errado. Você decepcionou uma pessoa que até então você dizia amar. Até muitas vezes que você considera. Mas como é que aconteceu aquilo, sabe? Eu acho que isso não é arrependimento. Olhar e tentar entender aonde foi. É uma espécie de compreensão. Porque o arrependimento não faz nada. Você não muda o que já foi feito. Mas você tem a chance de, a partir daquilo que você pensa sobre aquilo, não fazer de novo. Igual. Se é que você pretende não repetir, né? Porque também é uma coisa a dizer da boca para fora. Ah, bicho, nunca mais vou fazer isso. Então, e eu vou continuar fazendo. Mas a questão toda se trata de tentar se conhecer, de se entender, sabe? Eu acho que a experiência da desilusão, ou de quem sofreu uma desilusão, ou de quem desiludiu alguém, muitas vezes essas coisas se dão por falta de conhecimento. Falta de conversa, falta de autoconhecimento. Puta, eu prometi um negócio. E não é bem isso que eu quero. Não é bem isso que eu sou. Pô, sabe? Você fica com um modelo. Ah, o bacana é ser esse cara. De repente, se não é, tudo bem, bicho. Vai fazer o quê? Ah, esse aqui eu gosto. Melhor a raiva do que a mágoa. Isso eu falo do ponto de vista da minha pessoa. Eu tenho uma dificuldade enorme do embate, sabe? Da coisa de você estar em dissonância. Muitas vezes é mais fácil dizer sim do que não. Só que muitas vezes você diz um sim a contragosto, para não contrariar a outra pessoa, para fugir de uma discussão, de uma coisa incômoda, certo? É mais fácil fingir que está tudo bem. E, em geral, você usa um artifício, né? Você meio que dissimula, omite, mente. E, na hora que isso vem à tona, que esse arranjo é desfeito, e fatalmente isso acontece, você fugiu de uma situação onde você certamente iria contrariar a outra pessoa e deixá-la com raiva. Para não deixá-la com raiva, para não ter aquele perrengue de discutir, ouvir a pessoa dizer que você não é isso, que você é aquilo, como é que você faz isso e tudo mais, você prefere passar um pano. E, na hora, depois, quando a situação dá errado, vem à tona, porque aquilo que você diz que você não sustenta, você magoa a pessoa. E a raiva tem uma coisa que é desagradável, sentir raiva, tanto sentir raiva quanto sentir que alguém tem raiva de você. Mas, bicho, mago é muito pior. E eu magoei. Por você ter sido covarde mesmo, fugir, magoei, magoei. E aí, horrível, cara. A raiva não se foi honesto, falou aquilo que a pessoa não queria ouvir, beleza, tudo bem, se for verdadeiro. Magoar é porque você foi sacana. Daí, a outra é mais leve, né? A música sempre foi um bálsamo, um caminho para a formulação. É isso. Música tem esse negócio mágico, né? Você está numa fossa danada, você vai ouvir aquela música, você vai chorar, você vai se emocionar, você vai extravasar, você vai se identificar, você vai ver, putz, alguém me compreende, eu não sou o único, sabe? E isso é muito bom. É um consolo, é uma compensação, é um encontro. E no meu caso, eu que sou músico, já escrevi muitas músicas, depois de ter magoado. Coração Vago é uma, mas só posso dizer, é uma música que é escrita numa situação dessas. Eu tinha vacilado brabo. E, claro, tem ali uma coisa que você queria mostrar para a pessoa que você sabe que vacilou, né? Que é uma admissão, que é uma... Pedir desculpas. Desculpa não resolve tudo, mas às vezes, pelo menos, demonstra que você sabe que não foi legal. Eu acho que isso faz, não resolve, mas faz uma diferença. No meu caso, ajuda eu a entender, a botar em palavras, sabe? E é de novo, aquele negócio do autoconhecimento. Tem coisas que não... Fugir não é um bom caminho, porque daí, velho, fatalmente, aquilo vai voltar e muitas vezes volta de forma pior. Ah, esse eu já comecei, o 7. Eu sempre fui muito mais o agente. Deveria ser o item zero. Na minha loucura, sabe? De ser... E daí mistura tudo, é um caldeirão de individualismo, egoísmo, monipotência, a ego, né? Mas todas essas palavras são um pouco de você ser muito autocentrado e só fazer aquilo que importa pra você. E essa é a grande mago, né? A grande desilusão se dá quando você desconsidera o outro e é incapaz. e muitas vezes nós somos incapazes. Eu já fui incapaz. Gostaria de ser diferente, mas não pude ser diferente. E me esforço muito, mas isso aí é uma luta. Quero ou não quero ser diferente? Sou capaz? Vou trocar? Vou segurar eu a barra? Me frustrar? Ou prefiro frustrar o outro? É um negócio complicado e só... E daí, quando eu digo o tempo, não é só o tempo. O tempo na ação também, né? Eu tenho 58 anos hoje. Com 28, com 38, eu tava pisando na bola, minha gente, que não dá nem pra falar. Mas isso não significa que os mais jovens sejam assim. Não é. Eu tô falando de mim. Ah, essa é boa também. Esse é meu caso. É uma estupidez achar que a bebida traz coragem. Dá, dá um pouquinho, né? Não é bem verdade o que eu tô dito. Quebra um pouco o medo, né? É muito louco como o álcool age nas pessoas. Eu acho, hoje em dia, eu que já bebi demais e me tem muito mal por conta da bebida, assim, pra mim, a partir de um certo momento, aquilo que eu achava que a bebida me fazia, me tornava mais espontâneo, mais autêntico, era o contrário. ela criava uma falsa sensação de coragem ou, muitas vezes, uma artificialidade. E um exagero, nossa, enjoativo. Hoje eu tenho um pouco de gastura, saca, com a forma como eu dizia as coisas, como eu vivia as coisas e era muito da boca pra fora, era tão verdadeiro quanto o próprio barato da bebida pra acabar, sabe? E, no meu caso, assim, eu sempre acho que através da bebida, drogas e tudo mais, que eu usei um monte, eu criava uma fantasia, uma situação que tudo bem é parte da gente mesmo, não era uma outra pessoa, sou eu, né? Mas, assim, a consciência e a lucidez, no meu caso, me dão uma medida mais precisa do que se passa especialmente comigo. Então, eu não funciona, tudo bem, aquele tímido, eu era, eu sou, né? Um golinho, um shotzinho, coragem, vai lá, fala pra mim, fala pro cara, sabe, que você tá apaixonado e tudo mais, mas eu não sou um cara de uma dose, então não dá certo. Desculpa, não resolve nada, mas é sempre bom dizer pra outra pessoa que você sabe que pisou na bola, já falei sobre isso. Então, embuti numa outra resposta e acho isso mesmo, que a questão não é você achar que a desculpa anula a dor, ela simplesmente diz que você tem consciência que causou a dor. Se é que é, isso vai ser verdadeiro, né? Porque da boca pra fora você vai vacilar lá na frente. E o item 10, que também tá, já disse, nada é definitivo, chavão pra caralho, somente a morte, mas é verdadeiro. Amor não é corpo, já vi muitos amores ressuscitarem e eu sou a prova viva disso. Minha história de amor com a Vânia é um um vale cheio de altos e baixos, mas demorou muito, mas eu cheguei ao topo e agora eu olho tudo lá pra baixo e falo, porra, não quero mais percorrer, aquele inferno. Tá ótimo aqui. Não acredito no céu, mas se eu olhar, ficar num lugar que eu possa ver as coisas em perspectiva, eu consigo ver todo o caminho tortuoso, que é o que cada um de nós faz. A vida não é uma linha reta. Isso é... Seria até chato se fosse. Mas quando você pisa na bola ou quando você tá na merda é horrível. É mesmo. mas quando passa e se você quando faz isso muda, né, o seu jeito de pensar, olha praquilo, as chances de melhorar são enormes. E deve-se vai virar esse cara incrível como eu. Quarta-feira que vem a gente se vê. que vem a gente se vê. E aí que vem a gente se vê.